Com a ajuda do VAR E da trave Se a bola vem um centímetro e pega na coxa do Gustavo Gomes Era outra discussão aqui Aconteceu no Nilton Santos, no empate de 0x0 O Caleri teve a bola mais... Apesar do Botafogo ter massacrado a bola do jogo foi do Caleri No Nilton Santos Teve um período em que o São Paulo faz as modificações Incomodam o Botafogo, que é esse momento Aí o Arthur Jorge responde com outras substituições E o Botafogo retoma o jogo Então no final da partida tem mais momentos do Botafogo do que do São Paulo No jogo do Rio de Janeiro É porque tem esse... No meio do segundo tempo ali Quando entra o Rato O Chão Araújo, o Ferraresia Exatamente Aí o São Paulo dá uma encorpada E aí tem essa jogada do... Mas eu queria trazer a seguinte ótica Esse é o copo meio vazio do Botafogo No fim do jogo ele está Deixando o adversário controlar E criar muito perigo O copo meio cheio é que ao contrário do ano passado As coisas estão dando certo O copo é muito cheio Está transbordando As coisas estão transbordando de dar certo para o Botafogo Agora o que o Botafogo tem que fazer é ser mais eficiente Para botar a bola dentro do gol Porque ele consegue essa superioridade Ele é impressionante no início das partidas E vai desperdiçando oportunidades atrás de oportunidades Estou falando muito mais até do jogo do Nuno Do primeiro jogo Cara, era para ter feito três, quatro E não faz Faz um e o jogo fica perigoso Ontem na soma dos tempos Acho até que o São Paulo foi melhor do que o Botafogo Não tanto As chances mais claras foram do São Paulo Vamos rodar os melhores momentos dessa noite gloriosa do Botafogo E vocês defendem essa tese Tenho dúvidas Até porque pelo fato do Botafogo ter conseguido o gol cedo Relativamente cedo Pensando no que viria pela frente Depois o Botafogo diminui um pouquinho o ritmo da pressão Talvez até pensando em sustentar o jogo inteiro fisicamente Porque de fato tem sido um time que tem cansado O Luiz Gustavo errou no lance do gol Esse jogo, aliás, ele mostra Esse confronto mostra como a gente, às vezes Como é difícil analisar o futebol Porque você assiste aos dois jogos E sai com a certeza A convicção de que o Botafogo é o melhor time Tem melhores jogadores É melhor individual e coletivamente É mais bem treinado Tem mais repertório Principalmente ofensivo Acho que o Botafogo defensivamente precisa crescer ainda Mas ofensivamente muito mais repertório do que o São Paulo E aí você vai descobrir e perceber Que a classificação aconteceu Também por causa dos erros que o São Paulo cometeu O São Paulo perdeu três pênaltis na série Um no tempo normal, dois na série Dois gols feitos com o seu centroavante O gol foi uma oferta de um dos jogadores mais experientes Para a construção da jogada Quando o Luiz Gustavo perde Então quer dizer, não é que a superioridade do Botafogo Amassou o São Paulo a ponto do time se classificar Não, o time precisou ir aos pênaltis Acho que isso fala um pouco sobre quanto esse São Paulo foi competitivo Mesmo não tendo jogado melhor do que o Botafogo na maior parte do tempo Mas ontem tem alguns ajustes Tem a saída do William no primeiro tempo Que foi uma aposta do Zubeu Dia Que eu achei equivocada Olha esse gol do Caleri, gente Não é normal o Caleri perder esse gol, né, cara? Esse é o do primeiro jogo Eu estou tentando até agora descobrir qual era mais fácil Eu sei, os dois ele perdeu com o pé Se é de cabeça ele não perde, né? Um amigo meu disse que ele tinha que ter batido o pênalti com a cabeça E ali dava para ele ir com a cabeça Dava, nos dois, né? Do primeiro jogo também Agora, o Botafogo teve no John também um goleiro muito seguro, né? Muito Muito seguro nesse confronto Mais do que o Rafael, inclusive nos pênaltis Olha ele de cabeça Você compara ele com o pé e vê ele de cabeça É muito mais difícil do que os gols que ele perdeu Muito mais difícil Muito mais Mas para ele é muito mais fácil É, para ele é mais fácil A gente estava falando do William, né? É o que o Roger falou do Luciano Eu acho que o William mostrou no Newton Santos Que o confronto ainda está muito à frente do nível que ele já alcançou E seria estranho se fosse diferente Se a gente falasse, não, o William já estava pronto para esse jogo Seria absurdo Eu sei que o Martim quer falar sobre isso aí Eu vou concordar com ele Isso aí me irrita num nível O São Paulo estava ganhando Eles estavam empatando Tinha acabado de empatar o jogo Estava no seu melhor momento no confronto Estava no seu melhor momento Estava pressionando Os acréscimos seriam longos E o Banco do São Paulo Criou uma confusão Que esfriou o jogo E a partir dele não teve mais jogo No minuto 89 Teria mais uns 6, 7 minutos Rafinha com participação especial do Zubeldi O jogador mais experiente do time Capitão do time E o técnico Que é um técnico copeiro Campeão de Copa A gente está vendo que o Caleri Abre as cobranças perdendo, né? O São Paulo vai ter um match point Nas primeiras 5 cobranças O Almada vai fazer a quinta Batendo muito bem Então o São Paulo chegou a ter um match point Nos pênaltis, né? Mas era um match point No serviço do outro Perfeito Mas era um match point Era um match point O Lucas que perdeu no tempo normal Converteu Mesmo sem bater brilhantemente Mas assim É bom destacar isso O São Paulo teve um match point Mas olha só o John O John foi na bola Em todos os pênaltis Mesmo nos 4 gols do São Paulo O John foi no canto certo O do Luiz Gustavo E o do Igor Vinícius Eram muito difíceis de pegar Era impossível O do Lucas e o do Luciano Ele passou muito perto de pegar Porque o Luciano bateu forte Graças a essa isolada do Vitinho O Luciano passou embaixo dele Passou embaixo Bateu muito mal, né, cara? Muito mal Aí o São Paulo converte Mas o John estava na bola Em todas as cobranças E aí o match point Se o Botafogo erra Acabava a disputa E o Almada meteu no ângulo O Almada converte O Almada que está na pré-lista da Argentina E bateu muito bem É uma das melhores cobranças Muito bem A dele é do Luiz Gustavo Possivelmente As duas melhores cobranças da série Pra mim a melhor cobrança Do Almada E depois do Igor Vinícius E a do Matheus Martins Ele bateu bem também Aí o Nestor Bate muito mal Bate muito mal A sexta cobrança E me chama a atenção A qualidade da cobrança Do Matheus Martins Porque ele não estava Entre os cinco iniciais Foi a sexta Olha como ele bateu bem, cara Me chama a atenção Pô, bateu bem pra caramba E não era opção Para cinco iniciais O goleiro deu a ele Toda a demonstração De onde ia Ele deslocou o goleiro Mas ele deslocou o goleiro Na bola de segurança Fraquinha Ele bate alto Bate forte Cara, assim Como eu disse Que o Botafogo é o melhor time Ficou muito claro Ficou muito evidente Aliás, o Botafogo É o time que melhor joga futebol No Brasil E daí você pode tirar Uma série de conclusões Sobre o confronto De um São Paulo Que conseguiu Dois empates Já tinha empatado O jogo contra o Botafogo No Brasileiro Mostra que é um time Que compete Que tem ação O Willian ainda não está pronto Para esse tipo de jogo Qual foi o erro Que na sua opinião O São Paulo cometeu Na escalação? A saída O Willian como titular Então foi um erro duplo Porque o Willian já foi titulado No Rio de Janeiro também Embora ele não tenha jogado mal O Rio Eu acho que assim O Zubiodia está procurando Alternativas para atacar melhor Me parece E no Rio Eu acho que ele se equivocou também Em botar três zagueiros É Que não é o Onde o São Paulo está mais confortável Não é a maneira como ele joga Com mais frequência E se defendeu muito mal Com três zagueiros E se defendeu mal Exatamente Ele deu foi só De sair com um só Com mais zero Vocês não acham Que ele escalou o Willian Para que o Lucas Moura Pudesse jogar centralizado Onde no ano passado Ele fez muita diferença E esse ano não deu certo O Lucas não conseguiu Ter o mesmo nível de rendimento Eu acho que também por isso Mas na minha cabeça Quando você vai enfrentar O Botafogo Você tem uma preocupação Que é marcar melhor dos lados O Willian Ele entra em campo Ontem para mim Porque se você tem Lucas, Luciano e Caleri Você tem três jogadores Que ajudam pouco defensivamente E o Lucas não faz O corredor indo e vindo Ele não vai vir com o lateral Com o Willian em campo O Lucas pode jogar mais solto Na região central do campo Além disso É que o Lucas não conseguiu Fazer a diferença Como no ano passado ele fez Ter o meu fez um jogo Muito Fez em um jogo Contra o Corinthians No Morumbis Nos outros jogos Ele foi no ritmo do time Bem Sim, bem Mas a diferença Ele fez naquele jogo É o jogo que deu a vaga na final Sim, não E fundamental Era a estreia Segundo jogo Terceiro jogo dele Enfim Mas acho que ontem Tinha a questão E é um jogo que convocou ele Para a seleção brasileira Porque só isso explica Ele ter sido convocado Pelo Dorival Tendo o ano muito abaixo Tendo o ano muito abaixo É, que era o treinador dele Mas quando ele tomou o gol Ele precisa parar de pensar Em marcar o lado do Botafogo E pensar em como atacar E aí ele recorre ao Luciano Que é a bola de segurança Que não fez um jogo brilhante Mas melhorou muito O time do São Paulo Não, o impacto foi imediato Melhorou muito imediato Imediato A partir do momento Que o Luciano entra Mudou a O São Paulo entra no jogo É, mudou a sensação Do que estava acontecendo no jogo E aí ele joga o Lucas Para o lado direito O Lucas não vem para a esquerda O Rato é que vem para a esquerda E aí eu acho que mata um pouquinho O jogo do Rato Mas para que o Lucas ataque O lado do Alex Teles E não tenha que marcar Um lateral que ataca tanto Então já que vocês estão Debatendo a substituição Peço que a gente mostre Para o nosso telespectador E telespectadora Os jogadores que entraram E o impacto que isso teve No jogo Na visão de vocês Então os amigos já estão opinando Aqui Que o William Que o William não foi Uma boa alternativa Entrou o Luciano E aí no segundo tempo Sai o Bobadilha Sai o Rafinha Entrou o Nestor E o Igor Vinícius O Bobadilha para mim Fazia um ótimo jogo Sai em Rato E o Wellington Entrou o André Silva E o Michel Araújo No caso do Botafogo Por uma questão de cartão Saiu o Alexander Barbosa Entrou o Adrielson Mas eu acho o equívoco total Foi um equívoco Eu achei que o Ele não estava nem perto De ser expulso Ele aumentou o risco de Então Mas aí Faltou inteligência Ao Caleri E no primeiro tempo O árbitro Dá uma chegada No Barbosa Dizendo É tua terceira Porque teve esse embate Em cima do Caleri Em cima do Caleri O Caleri apanhou Do Barbosa E ele se eu não me engano Já estava com o cartão amarelo Ou estava para tomar Ele tomou o cartão Na reclamação do pênalti Então foi antes Ele já deveria ter tomado No primeiro tempo O cartão amarelo Porque se o Caleri É um pouco mais inteligente Porque não precisava Ser nenhum tipo de Era só parar a jogada Ele ia tomar um cartão O Caleri automaticamente Saiu do Barbosa E foi jogar em cima do Bastos Também não se cria Em cima do Bastos Tudo bem, mas Era ali Se ele saia daquele lance Se ele encosta no Barbosa E alguém bota a bola nele E ele segura E sofre a falta O Barbosa ia tomar Pela sequência de falta E não pela gravidade da falta E aí ele fugiu um pouco do Barbosa E foi para cima do Bastos Quando ele volta O árbitro já tinha esquecido Aquela sequência A conversa Então são detalhes Que muitas vezes Passam desapercebidos Que o atleta Ele tem que entender Ele tem que ver Ele tem que sentir ali O que está acontecendo O árbitro acabou de dar A punição Verbal No zagueiro Que está me batendo Que está me dando falta Falou que a próxima Ele vai dar cartão no carro Aí eu saio dele E vou para o outro O cartão foi no pênalti Na reclamação do pênalti E a substituição Foi aos 15 do segundo tempo Teve bastante tempo Para o Caleri É porque o que aconteceu No segundo tempo De mudança O Lucas vem jogar Do lado direito Então o São Paulo Força mais ali Com o Caleri Saindo da área E trazendo o Barbosa Numa perseguição Que no primeiro tempo Era mais central No segundo tempo O São Paulo Tenta usar o Lucas Recebendo a bola Bem aberta E acionando o Caleri No corredor Para o Caleri Tentar chegar ao fundo E cruzar Uma jogada que o São Paulo Faz desde o ano passado E aí eu acho Que o Arthur Jorge Ficou temeroso Em relação a essa Saída do Barbosa Em velocidade Embora o Caleri Não seja um jogador veloz Mas o Barbosa Estava dando muito conta Do recado Assim mudar o zagueiro Mas eu Mas eu Por mais que Seja controverso Eu entendo Cara Hoje na maneira Como está Eu também entendi Eu também entendo Eu também entendo E não é que você está Botando qualquer zagueiro Você está botando um zagueiro De alta qualidade Que o título lá No Botafogo O ano passado todo Chegou a seleção brasileira Então não é qualquer um Jogar em cima do Barbosa Para provocar a expulsão dele Entendo também Assim como o Bobadilha Talvez tenha saído Por ter cartão amarelo Eu também não teria tirado Naquela circunstância Essa também foi difícil de entender Eu achei que ele ia tirar O Luiz Gustavo Eu também achei Não pelo gol Não por nada Mas pela questão de característica De precisar do gol E de ter um jogador Com muito mais vitalidade A gente mostrou Todas as alterações do jogo Mas a alteração Pelo que eu entendi Que vocês acham Que realmente causou Um impacto no jogo Foi a entrada do Luciano Eu acho que o São Paulo Melhora a partir dali Concordo A gente mostrou todas Mas a que deu impacto Foi a entrada do Luciano Sim Sem dúvida Perfeito Quero mostrar os números do jogo O Lozete falou que tem a percepção De que o São Paulo Ontem Jogou melhor A maior parte do tempo Vamos ver o que dizem Os números Rigoroso empate Número de finalizações 7x7 Posse de bola Um pouco mais Para o São Paulo Cara foi muito mais equilibrado Que no Newton Santos O Newton Santos Foi um vareio Nos números Um domínio É porque o primeiro tempo O primeiro tempo foi Isso é o primeiro tempo Ah bom Ah eu não tinha perdão Eu vi ali E aí no segundo tempo O São Paulo 13x3 Isso Então os números Corroboram a sua tese Lozete Sim As vezes a gente olha Os números também E um time finaliza Muito de fora da área Muito bloqueado Muito em condições O São Paulo ontem Cara sim Teve a chance do Lucas Que o John defendeu Teve a bola do Caleri Que embaixo do gol Ele não conseguiu finalizar Teve o pênalti perdido Pelo Lucas E eu nem achei pênalti Mas esse é outro debate Não entendeu o que aconteceu Mas eu acho que foi um time Que conseguiu Contra o principal time do país Hoje Conseguiu jogar Mesmo saindo atrás Dentro de casa Uma situação desconfortável Depois conseguiu jogar Porque assim Eu estou vendo um debate Entre a torcida de São Paulo E eu talvez faça um comentário aqui Que irrite o ex-jogador No caso o Roger Flores Que eu estou vendo as pessoas perguntando O clássico clichê De quem é a culpa De quem é o culpado Sempre tem isso De quem é o culpado Quem é o herói Quem é o vilão Se o culpado é o Zubel Dias Se o culpado são os jogadores Eu coloco mais na conta dos jogadores Porque o São Paulo criou chance Embora o Botafogo tenha jogado melhor Acho que é consenso aqui pra gente Que na soma dos dois jogos Melhor O Botafogo foi melhor que o São Paulo Sim É justa com a explicação E já era o que a gente esperava mesmo O Botafogo sendo superior Sim Eu vejo o São Paulo perdendo chances Que poderiam ter dado Chances bobas Assim na cara do gol Pênaltis perdidos Que poderiam ter dado a vaga ao São Paulo Ainda que jogando menos que o Botafogo Então eu coloco mais na conta dos jogadores Que do técnico Essa eliminação Eu coloco na conta do mercado Dos dois times Na conta do dinheiro Do investimento do Botafogo Que é isso Ah o Barbosa tem um cartão amarelo Tudo bem gente Tira o Barbosa e coloca o Adrielson Ontem tinham quatro titulares Quatro titulares chegaram na janela E um reserva que chegaram na janela É muito difícil lidar com isso É mérito do Botafogo Não estou aqui entrando em Não claro Outras discussões Mas é isso Mérito de encontrar o reforço certo É Das pessoas que analisam Alex Teles Vitinho Igor Jesus Nesse momento da temporada O Botafogo está com o elenco Mais competitivo do Brasil Sim Nesse momento é indiscutível Na questão do São Paulo técnico e jogadores Eu não gostei da forma como o São Paulo E isso tem muito a ver com o Zubeldia e a sua comissão Encarou os mata-matas Eu acho que foi um time que Tentou muito tirar o ritmo do jogo Abrindo mão de jogar Quando pode jogar Quando consegue jogar Mesmo quando era superior a adversários Como o Nacional do Uruguai É a mesma fórmula seguida Como o Goiás Que você faz 2x0 em casa Sai para jogar fora de casa Você é melhor que o Goiás fora de casa É melhor que o Nacional fora de casa Vai lá e ganha Mas tentou sempre tirar o ritmo do jogo Sempre encarando o mata-mata Como uma coisa que você vai arrastando O máximo possível Agora é fato que nessa estratégia Ainda assim o time criou chance Para vencer o confronto E não conseguiu E acho que isso também é um alerta Para o Botafogo Como você pode ser tão superior ao adversário Como demonstrou ser E sofrer tanto assim Você precisa melhorar alguns aspectos Você acha que o Zubeldia Teve uma mentalidade assim De treinador da LDU Por jogar totalmente defensivamente O jogo da ida E é o São Paulo no LDU Acho que o Morumbis não tem atitude E ele falou isso com convicção Tanto antes do jogo contra o Nacional Depois do jogo contra o Nacional Antes do jogo contra o Botafogo E depois do jogo contra o Botafogo Isso Do primeiro jogo Com convicção Estava orgulhoso do plano Contra o Botafogo Eu acho que até o São Paulo Poderia ter feito mais Mas o Botafogo se impõe O Botafogo se impõe Com a sua superioridade Mesmo quando um time Houve momentos do jogo Em que o Botafogo era superior E outros do São Paulo Os de superioridade do Botafogo São muito mais vistosos Sim A jogada acontece Com apoio Com passes de primeira Contrapassagem e velocidade O São Paulo faz mais força Para ter as suas chances Não é uma coisa tão bonita de ver Sem dúvida Cara, acho que assim Sem exagero O Botafogo hoje mostra O futebol mais bonito E eficiente do continente Mesmo no segundo tempo Até se o Flamengo passar hoje Se você olhar os quatro Quem é que está jogando mais bola Acho que com certeza Todo mundo vai dizer O Botafogo É o Botafogo Não, esse debate não existe Não existe? É o Botafogo É o Botafogo, sim Talvez exista Essa competição Todo debate vale Pode ser que não resulte em título Mas em qualidade de jogo É Talvez exista esse debate Em relação ao Palmeiras Com o Estevão em campo De qualidade de jogo É Agora, né O Palmeiras Pós-eliminações Trigésima sexta rodada Quando ele se enfrenta Pelo Campeonato Brasileiro É, vai ser E o Almada Está na pré-lista da Argentina, né Está na pré-lista da Argentina Olha o pênalti que ele bateu, cara Se ele perde Era São Paulo classificado Almada perdeu o pênalti Contra o Flamengo, né Perdeu Bateu no balde Isso, isso Mas olha esse pênalti, cara É muita personalidade Com a pressão Cara, e o Nestor Todo mundo está lembrando disso O futebol Ele te leva a glória Ao inferno De um jeito muito cruel, né Há um ano Ontem o Nestor Ficou arrasado, né Se você acompanha Uma transmissão da Globo Por exemplo Acaba a partida Enquanto o Botafogo Está fazendo essa festa linda Com a sua torcida no Morumbis Comemorando a vaga O Nestor Fica estirado no gramado Chorando copiosamente Inconsolável Ninguém conseguia Levantar ele do gramado Por um bom tempo O cara sentindo O peso De um pênalti perdido De uma vaga Que estava no seu pé E há um ano Há um ano No dia 24 De setembro do ano passado Ele fazia o gol do título, cara Nestor é base Do São Paulo, né Nasceu no São Paulo A Copa do Brasil Contra o Flamengo Cara, é o gol mais importante Dos últimos 15 anos do clube Do céu ao inferno Em um ano Não dá para os caras Falarem um A Do Nestor O pênalti perdido Não apaga nada Não imagina Não, é só assim Ele, né A cena foi meio forte Ele no chão Estirado Ninguém levantava ele Ele nasceu Cresceu Foi criado no São Paulo Deve sentir mais Do que como jogador E foi assim Foi muito mal batido O pênalti Mas Acontece E aí